Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com The Sims 4, com a série O Cativeiro e no episódio anterior a Charmotte virou humana e ela foi morar com os pais da Amber. A Amber deu todas as instruções, então se vocês não assistiram o episódio passado, assista para saber como foi. E ela é muito linda, se tornou humana de novo, não ficou com aquela cor pálida, nem aquela cara feia. Então agora ela está lá, bem quietinha, os vampiros não sabem onde ela está, então eles vão começar a fazer umas buscas, mas só que de noite, né? Eles vão começar a procurar pela Charlotte na cidade, na nova cidade. Então eles vão levar até a Amber, talvez o Ben, então vão alguns em cada cidade. E a Amber vai junto, tá meus amores? Primeiro eles vão na nova cidade e tudo mais, e aí vão ver o que vai acontecendo, tá? Ela veio lavar um copo e quebrou, né? Então vamos reparar já a Amber, não vamos deixar acumular serviço. Deixa eu ver o que mais tem para fazer para cá. A TV fica ligada o tempo inteiro, ninguém assistindo. Maravilha! Deixa eu ver aqui na parte de cima. O PC quebrou, que eu preciso consertar também, mas o Mark precisa me dar licença, né? Então vamos vasculhar essas peças aqui rapidinho, vou dar uma olhada se já deu os seus frutos. Aqui, ó, o acônito já deu fruto e o alho também, o alho dá fruto direto. O que demora mais é o fruto de plasma para dar fruto. Vamos limpar aqui e depois nós vamos colher o acônito, tá, Amber? Jogar aqui fora. Aqui está tudo certo, então depois que ela terminar nós vamos colher. Colher tudo e regar. Depois eu vou ver quantos vão juntar, né, gente? No inventário dela. Quebrou alguma coisa aqui? Não. Que bom que não. Não, não vou. Rega tudo, preciso arrancar ervas daninhas. Deixa eu ver se aqui tem. Vamos arrancar tudo para a planta ficar mais saudável. Aqui não dá, por quê? Não tem ervas daninhas e estava marcado. Ah, tá. Tá certo. Beleza, aqui eu já cuidei, agora nós vamos consertar este PC. Eu posso chamar ele, né? Daí ele sai daí. Está muito longe para ser chamado. Sobe aqui, Amber. E vamos chamar ele, daí ele sai desse PC, você conserta e está tudo certo. Pronto, agora eu vou colocar para... Eu quero que você levante daí, pessoa. Então eu vou pedir para ver traje atlético. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero ver sua roupa. Pode levantar, por favor. Muito obrigada. Agora eu não quero saber mais. Vamos reparar ali, Amber. Tá, era só isso. Vou reparar tudo certinho. Deixa eu ver, eu tenho algumas peças para vender. Deu 507 a música, olha. Maravilha. Como ela já tem o nível máximo em história vampírica, eu vou vender esse livro. E o restante eu tenho que deixar, né, gente? Agora vamos vasculhar essas peças. Deixa eu ver. Deixa eu iniciar uma reunião com o clube. Para o pessoal vir aqui alimentar os vampiros. Agora esse aqui eu pego e jogo no lixo. E está tudo certo. Cadê o Ben? O Ben está no banheiro. Deixa eu trazer ela aqui para falar um pouquinho com ele. Vai ser na parte romântica. Ela já vai chegar dando beijo nele. Um beijão maravilhoso. Nem está entendendo o que está acontecendo, mas está gostando. Deixa eu ver o que é mais. Ela vai falando aqui, vai dar em cima primeiro dele. Depois ela vai contar que deu certo, né? Vamos acariciar a bochecha. Abraçar romanticamente. Oferecer rosa. Mandar um beijo. Gente, vamos fazer um oba-oba na moita? Porque não tem... Não tem cama aqui. Deixa eu colocar aqui para eles fazerem um oba-oba na moita. Vocês têm que sair escondidos, tá? Deixa eu ver se tem alguém no corredor. Não, ninguém. Está liberado. Acho que o Vincent está bugado ali, hein? É, deu para eles darem uma fugidinha. Porque não tem cama de casal ali, gente. Então não teria como eles fazerem um oba-oba. Tem que ser aqui na moitinha. E dá para fazer uma fogueira aqui e ficar aqui de noite. Eu vou trazer eles qualquer dia. Eles, digo, a Amber e o Ben, tá? Cadê você, Ben? Está todo lento, gente. Está com sono? Não. Por que você está assim, então? Ah, ele está assim. Isso. E depois a gente volta para lá. Senão eles vão dar falta de vocês, hein? Lembrando que de noite é a busca, tá? Eles vão procurar pela Charlotte. Olá, Amber. Estava pensando se eu poderia não. Pronto. Deixa eu ver quem mais eu posso acrescentar. Ah, está trancado. Eu tenho que comprar espaço, né? Eu tenho pontos aqui. Tá. Compre a vantagem de aumento de capacidade para adicionar mais um membro no clube. Vamos comprar a vantagem, então. Clube infame. Enquanto seus sims estiverem em um clube infame, os outros sims reagirão a eles com medo. Seu sim também vai começar com um relacionamento mais fraco quando conhecer outros sims. Clube obscuro. Estando em um clube obscuro, seus sims terão feito... terão um efeito neutro de relacionamento ao conhecer outros sims. Tá. Aumento de capacidade. Pronto. Eu consigo adicionar mais duas pessoas aqui. Deixa eu ver o que mais. Vibração furiosa do clube. Vibração furiosa... Ser usada para deixar todos os sims da reunião do clube furiosos. Vibração animada... Vibração animada... Paqueradora... Eu vou comprar de furioso aqui. Para ver como funciona. Tá, agora eu posso... Ué, eu comprei. Deixa eu fechar aqui. E agora dá. Quem vai participar? A Clara, que fica me ligando direto. E... A Lillian Faye. Pronto. Tem mais duas pessoas que vão surgir aqui. Eu vou encerrar a reunião e vou iniciar para que elas possam vir também. Pronto, vocês já terminaram? Então vamos, Amber. Vamos usar o banheiro. Você está bem apertada, mas você tem que vir no banheiro da parte de baixo, viu? Vamos para lá e você também, Amber. Você tem que ir para casa. Não pode ficar moscando, né? Pronto. Vamos usar o banheiro rapidinho. Está chegando? Tá. E a Lillian veio também para participar de alimentar os vampiros, porque ela vai alimentar muito bem eles. Pronto, Amber. Vamos fazer um quadro? Preciso de dinheiro, né? Vocês sabem. Uma pintura surrealista grande. Você está doente ou não? Ela espirrou, vocês viram? É, mas ela está bem. O Ben está dormindo onde? Ele vai tirar uma cochila aqui em cima, então não tem tanto problema. Vamos ver onde os vampiros estão. A Juliet e a Victoria está aqui. Eu preciso colocar a Amber para arrumar esse PC também. E eu vou tirar o Vincent dali, gente. Eu acho que ele... Eu acho não, ele está bugado. Então sai daí. Teleporta para lá. Pronto. Agora tem o pessoal aí para você se alimentar. É tudo questão de você tentar aí que eles vão te alimentar depois. Depois estão agora, né? A hora que você quiser. Deixa eu fazer uma apresentação educada para ela, para ela levantar daqui para eu consertar esse PC. Esse quadro eu também nunca fiz, eu acho. Eu não faço muito quadro surrealista, né? Sul não. Su-realista. Termina rapidinho e vamos para lá para consertar. Já é 3,5 aqui. E o quadro, 866 simoleons. E eu vou vender aqui também. Vamos lá falar com ela? A gente conserta esse PC. Tá. Era só isso mesmo, tá? Eu quero consertar aqui. Eu já ia colocá-la para descer. Pronto. Cadê as peças? Vamos vasculhar aqui para jogar fora o restante. Pronto. Eu vou deixar ela descer para comer alguma coisa. Daqui a pouco dá o horário deles irem... deles irem lá... na nova cidade procurar a Charlotte, né? A Charlotte não costuma sair assim. Então, eles ficaram desconfiados, né? Desconfiados não do que a Amber fez e de que foi a Amber que fez isso. Tá? Eles ficaram desconfiados dela. O porquê que ela fez isso? Será que ela está em outro bando de vampiros? Né? E o novo bando que surgiu está na nova cidade. Então, eles... Né? Estão desconfiando que ela foi para o novo bando. Então, por isso que eles vão procurar lá. Então, eu termino de comer... Já é sete... Sete horas? Não. Cinco horas aqui da tarde. Chegamos aqui na nova cidade e o Mark já está correndo para procurar a Charlotte. Porque ele está doido também, né? Junto com os outros vampiros. E a Amber vai ficar aqui de boa. Ela vai fingir que está procurando. mas nós podemos conhecer alguns animais, né, gente? Quem sabe ela adota algum aqui, né? Então, eu vou dar um play. Deixa eu ver onde ela pode ir. Senta aqui, Amber. Senta aqui. Vamos ver se vai passar algum animalzinho para a gente adotar. Eu vou ficar de olho também. Nossa, já está tomando o plano do cara. Tem que ficar esperando, né? Vamos ver se eles vão passar por aqui. Até agora, nenhum animalzinho, gente. Tem uma barraca de comida aqui. Comida para animais. Ah, tem para a gente também. Tacos de peixe, sanduíche de haddock e hambúrguer. E aí, cadê? Cadê os bichinhos? Os animais de estimação. Até agora, não achei nenhum. Não tem nenhum andando na cidade, gente. Que que é isso? Como assim? Olha, nada. Nenhum bichinho. Quando eu fiz a gameplay mostrando essa cidade, passava bichinhos aqui. Não, muito obrigada. Porque eles estão procurando a Charlotte. Então, tem que ficar aqui de boas também. Porque como todos os vampiros saíram de casa, a Amber não poderia ficar sozinha, senão ela ia fugir, né? Ela não é boba. Então, enquanto isso, vamos cavando aqui, ó. Até a gente ver se aparece algum animalzinho para a gente pegar. Vamos procurar Hans. Só sei que a cidade é muito linda. Deixa eu ver para cá. É, para cá também não tem nada, gente. Tá de zoeira que não tem bichinhos. Que os bichinhos sumiram. Vou vender esse aqui também. Ela pegou uma rã folha molhada, é isso? E ele é super comum de achar. Cadê os animaisinhos? Poxa. Aqui tem um gatinho. Você é sem dono. Sem dono, gente. Vamos fazer uma apresentação cuidadosa. Vamos, Amber. É o primeiro gatinho que apareceu. Ai, meu Deus. Cadê você? Tá dormindo aqui. Amber, vem para cá. Prefeito Cuca. É prefeito mesmo? Mas eu vou mudar o nome, tá? Se eu pegar ele. Corre, Amber. Onde ela está? Que menina lenta. Tá chegando. Vem logo. Aí você acorda ele. Só vou acordar quando eu estiver aqui perto, senão, né, vai que ele some. Achei que estava indo embora já. Acorda. Claro que eles não vão saber que eu estou levando um gato para casa, né? Vou tentar deixar eles não descobrirem. Deixa eu ver. Por enquanto não acordou ainda, né? Apresentação amigável. Ei, volta aqui. Ah, você está brincando. Só tem você andando pela cidade e você vai embora. Vamos acompanhar até onde vai. Ei, onde você vai? Tá. Vem, Amber. Ele já está quietinho. Como você é bonitinho. Apresentação amigável. Vem, Amber. Poxa vida. Como é lenta. Tá com fome, tadinho. Faz uma apresentação amigável. Agora tem que... Olha, tem outro gatinho passando aqui. Se eu não conseguir falar com ele, eu vou falar com esse. Ralei. Tá sem dono também. Tá, então fala com o outro, Amber. Ih, vai subir em tudo. Sério mesmo? A Amber não está com muita sorte, gente. Então faz a apresentação amigável para ele mesmo. Esse aqui está subindo tudo, ó. Que pestinha mais fofa. Deixa eu ver sua carinha. Gente, como ele é diferente. Opa. Ai, que bonitinho. Muito fofa. Mas como eu falei com esse, tadinho. Deixa eu colocar para ela dar petisco. Ele está com fome. Ah, não. Mas que saco. Assim é difícil. Eu posso chamar para ir em casa depois, né? Cadê? Isso. Fica quietinho. Oferecer amizade. Conversar com. Eu vou dar de novo petisco, porque está com fome. Calma que eu vou te dar um monte de petisco. Tá bom. Tem que esperar a amizadeira toda passar. Cadê você? Gente, vai ser um pouco difícil, mas pelo menos ela conheceu. Ah, não vai subir não, né? Vai subir também. Isso. Fala com ele, Amber. Ah, apareceu outro. Agora que está aparecendo os gatinhos, hein? Essa aqui é Lily. É uma fêmea. Pronto. Vamos falar bastante. Deixa eu ver o que mais. Vamos brincar. Eu vou tentar afagar, né? Vai que eu consigo. Esse gato é muito difícil, mas como eu falei para vocês, ele ficou aparecendo aqui e depois é só eu convidar para ir em casa para ela falar com ele, né? É porque ele fica sumindo toda hora. Agora eu acho que ele foi embora. Para onde? Eu não sei, porque ele não tem casa. Onde você vai? O gatinho está vindo até aqui. Aí. Ih, está indo embora. Não tem o que fazer hoje. Pelo menos ela conheceu um gatinho. E está marcado ali no... Ficou fixo ali nas amizades dela. Vamos ao banheiro. E cadê o Mark? O Mark está super de boa. É assim que vocês procuram a Charlotte? Sério mesmo? Vou falar para o Vincent. O jeito que vocês ficaram procurando a Charlotte hoje. Né, gente? Vamos dedurar eles. São muito folgados. A Amber não tinha necessidade de procurar. Eles só trouxeram ela para ela não sumir. Usa logo o banheiro para a gente ir para casa, tá? E se os pombinhos têm alguma interação? Assustar bando e perseguir bando. Então vamos para casa, né, Amber? Pelo menos ela já conheceu um gatinho. Que pode ser dela no futuro. Vamos torcer, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!